Essa é mais uma do top BJ de Itajaí, Santa Catarina, BJ, Jônatas Felipe Jônatas Felipe, Novas No banco de trás, vai mamar gostoso, no banco de trás, vai mamar gostoso, no banco de trás, no banco, no banco, no banco, no banco, no banco Som de carro e muita droga, buceta pra todo lado, e eu naquele clima muito louco embrasado, muito louco de lança de bala BJ, Jônatas Felipe, de Itajaí, SC, e aí, será que bateu, camaradinha? Ô louco, espancou Eu vou te levar pro sal, hoje eu sal, hoje eu sal, se eu não te arrastar pro beco, eu vou te levar pro sal No face é uma cinderela, na rua é uma cadela e no baile ela se revela, baile ela se revela, baile ela se revela Joga a chota, os moleque da favela, joga a chota, os moleque da favela Toma, 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 toma Você achou que eu fui pro baile, só por causa de você, hoje eu tô com as suas amigas e você vai se, se toca né, eu tô com o time de safada, se toca né, hoje é só bunda na minha cara Se você acha que já viu tudo, você não viu nada Se toca né, é só bunda, só bunda na minha cara Se toca né, eu tô com o time de safada, se toca né, é só bunda, só bunda, só bunda na minha cara Se toca né, é só bunda, só bunda, só bunda na minha cara Jônatas Felipe Tá gravando pai? Tá gravando pai? Tá gravando pai? Aê Felipe, aê, tu não tá nem ligado parceira Tá ligado aquelas minhas chatas, chatas pra caralho Pô mano, deu um jet comigo na garupa da meiota Aquele pente gostoso, mas agora tá aí irmão EJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina Você vai se apaixonar É, passei pra ela qual que é Mas só que ela não sai do pé Madrugada inteira fica me ligando Eu tô no baile, ela me perturbando E se pata até me queimando Vai, deixa Batindo, vai, tá instala